Temos o BMW 530i, daqui a pouco vamos poder experienciar dirigindo um motor elétrico e um motor a combustão potência combinada de 292 cavalos num sedã em que alinha conforto, tecnologia e também potência. Ele compartilha o 2.0 de 184 cavalos com um motor elétrico, é isso mesmo, então faz com que o carro seja híbrido, carro que faz de 0 a 100 gente, em 5.9 segundos, aqui a gente tem a parte para carregar na tomada, dura 3 horas e 15 minutos carregando no BMW Wallbox ou então 5 horas carregando num carregador portátil normal que é BMW também. Entrega junto com o carro, estou louco para dirigir para ver a sensação de condução, é um sedã bem largo, bem comprido também, porta-malas dele na faixa de 410 litros, deixa eu ver se eu consigo abrir para a gente dar uma olhada, mas ó, todo elétrico, você pode apertar o botão aqui. Gosto muito, sempre gostei muito de BMW Série 5 e essa plataforma ficou muito mais dinâmica e moderna, você vê as lanternas mais arredondadas, toda em LED. O E aqui é porque é híbrido, na verdade ele combina e o I da BMW é elétrico, 100% elétrico, tá bom? Detalhezinho da câmera, muita tecnologia, gosto também, como sempre eu gosto de realçar o difusor, nesse contraste com o branco e a ponteira de escape duplo. E detalhe, esse carro também tem BMW Laser, então esse farol regula automaticamente aí e essa versão não tem ainda a grade grandona da BMW M3, por exemplo, você vê? Por isso que ficou bem diferente aí, por isso que foi muito falado a BMW quando lançou aquela grade aqui ou essa aqui, que é do padrão antigo. Tomara que eles não mudem para poder também manter uma característica diferenciada aí para os seus modelos da marca, assim como a Série 2 ali tá com a grade diferente também. Aqui embaixo tem um painel que ele lê todas as informações de pista, né, em relação a placas, em relação a piloto automático adaptativo. Então, um carro bem completo em termos de tecnologia. Lembrar que ele não foca muito em performance, mas mesmo assim é um carro aí que entrega em 5.9 segundos. A gente tem aqui um detalhe de lanterna, câmera de pisca aqui, câmera 360, um teto solar bem interessante e um design que lembra muito um Coupé, se ainda pode levar a família inteira, beleza? Um carro que com certeza atenderá muito bem os requisitos aí de uma família de 4 pessoas. Vamos ver o interior dela? Então, galera, vou mostrar internamente, mas já fazendo o test drive, que chegou o horário tão esperado. Estamos aqui com o André, vendedor da BMRI, e o Renan também acompanhando a gente. A gente vai ter um papo falando um pouquinho sobre o luxo interno e as diferenças, né, quando entra no modo elétrico, no modo a combustão. Pega a câmera aí, tá tudo certo. Como é que a gente ajusta, botar o cinto primeiro, né? Aí, start-stop, a gente vê o botão aqui. Ele liga no modo elétrico, né? Sim, sempre liga no modo elétrico. Você nem ouve nada. Aqui os painéis de configuração do ar-condicionado. A central multimídia é bem interessante aí no sistema e-drive, né? Exatamente, aqui você pode ampliar o teu GPS. E aí te dá uma dinâmica bem mais interessante e ele também espelha aqui na frente, né? Exatamente, e você também, quando você muda os módulos de direção, ele vai mudando as cores do painel. Ah, isso é interessante, né? Olha lá, você tá primeiro no módulo econômico. Aham. Aqui, tá vendo? E depois você vai no esporte. Fica vermelhinho e aí ele já aciona o motor a combustão. Ele vai te indicando aqui também, na sua tela, o módulo que você tá de condução. E o interessante desse extra boost é que ele te proporciona uma potência extra. Exatamente. Além dos 292 cavalos. É isso aí. E aí deve ser por eletrônica, né? Sim. Vamos lá. Vamos pra melhor parte agora. Muito maneiro esse joystick. Acho que já foi. A gente já consegue ver o head-up display ali na frente, né? Um pacote de tecnologia bem interessante. Lembrando que a gente tem também o sistema de segurança aqui, né? Que é o SOS, que é onde você pode, no caso de algum impacto, que deflagra o airbag também. O carro faz uma chamada direta para a central da BMW. Nossa. E no qual ele vai te proporcionar. Por quê? Porque o carro, ele é rastreado no mundo todo. A BMW sabe a precisão de 3 metros aonde o carro está e a posição que ele está parado. Que isso. Vamos aqui na sua direita. Na sua direita. Vamos embora. Vamos andar. E aí, além disso, ainda tem o serviço de concierge. O serviço de concierge, no qual você pode pedir uma rota de um lugar específico. Um restaurante, algo do tipo, né? Um restaurante e o que mais me impressionou, na última vez que eu fiz o teste com o cliente falando sobre o concierge, ele sugeriu lá do restaurante Farfarela em Itaipava e o pessoal do concierge ainda perguntou se eu queria que reservasse uma mesa para ele. Nossa. E aí é exclusividade pura, né? Tudo que um dono de um padrão num carro desse quer e precisa, né? Exatamente. Acho interessante também que os clientes BMW são muito aficionados pela marca, né? São muito fiéis. Uma vez que você entra na BMW, você fideliza, porque são carros muito confortáveis, com potências consideráveis, um carro com uma pegada esportiva e com muito conforto. Também, como é uma marca hoje que mais vende no Brasil, é um carro que você tem uma liquidez muito grande na hora até de uma troca. Isso é. Realmente. E eu gosto muito do acabamento desse volante, né? Sim, e aqui você também tem onde você pode colocar os copos. Carregamento por indução também, né? Ele é refrigerado? Não, não é refrigerado. Não é, né? Você tem o carregamento apenas por indução. Show de bola. Aí o togglezinho aqui de mexer no painel, né? Exatamente. Que a gente consegue... Tipo um joystick. Exatamente. Você pode mexer à vontade. E aqui, no caso, a gente tá no modo elétrico. Quando ele tá... É até uma certa velocidade. À certa velocidade, ele assume, depois ele assume a combustão. E aí ele muda alguma coisa dizendo que ele passou pra combustão ou não? Não, ele vai direto. Ele vai direto. E aí você tá mostrando, olha que legal, aquela setinha vermelha, justamente aquilo que corresponde ao seu carro, entendeu? Você tá mostrando aqui, estamos nessa reta. Isso. E ele tá indicando ali o seu carro. E é bacana que é tudo digital, né, cara? Totalmente digital. E tem sistema de... Tem também o redacto display, não sei se você viu ali. Sim, sim. Tem o redacto display também te mostrando. A gente passa as informações ali de uma forma mais futurística, né? Exatamente. E você não precisa ficar olhando, né, pro lado, no caso, onde você tem aqui os seus GPS. E depois que você que programa, ele vai te mostrando. Ele te mostra ele. Direto, esquerda, direita, tantos metros. Ele vai te ajudando nisso. É, muito interessante. Vai demorar de pegar aí esse caminhãozinho. Esse caminhãozinho ali na frente. Mas bacana que ele tem... Ele é aliado a um caminhão automático, né, de oito marchas. De oito velocidades, eu também. Oito velocidades. E esse joystick também aqui é muito fácil de você acessar. Você coloca aqui e você vai mudando as posições. Eu até costumo brincar com meus clientes de como é que... Os marcianos devem ver a gente. Deve ser tipo assim. Ai, ai. Ficou uma forma muito interativa, né? E olha que você... E uma coisa que é muito legal, que ele te mostra o trânsito em tempo real. Então, todos esses locais que estão em verde é porque o trânsito está livre. Então, se você puxar um pouco mais pra cá, está tudo em amarelinho. Aqui você já tem o trânsito um pouco mais congestionado e assim vai. E você vai podendo mexer. Não, isso é inacreditável. Porque, lógico, hoje em dia é tão simples você pegar e ter uma informação de trânsito pelo telefone. Mas um carro que te ofereça esse padrão de informação detalhada... Eu costumo até dizer que... Uma brincadeira que eu faço é que ele também anda. E a gente tem aqui nesse carro também, não só nesse carro, como todo carro da BMW, você tem o perfil do motorista. Do qual, quando você determina o perfil do motorista, você ajusta todo o banco de... Ele memoriza bancos, as suas rádios preferidas, o tipo de temperatura que você gosta. E é aqui na central, né? E é tudo na própria central. E quando você também pega, vamos supor, a sua esposa, que você tem uma esposa, que ela determina posições diferentes. Então ela vai botar, de repente, o banco um pouco mais pra cima, um pouco mais pra frente. E você coloca no perfil, perfis do motorista, exatamente. Então você determina o teu perfil. Quando você tocar no 1, você pode até nomear, né? Exato. Não, fica um videogame, né? Mas aí, quando você apertar o perfil, o carro se ajusta todo a você. E no caso da sua esposa, você também aperta o botão e ele vai mudar tudo pra programação da forma que ela gosta de dirigir. Gosto das aletas também, que ele proporciona aí. Você tem os pedal shift, né? Agora, uma coisa a gente já pode falar, mesmo andando um pouquinho assim, a suspensão desse carro é uma coisa... Não, é acertadíssima. É alucinante. É acertadíssima. É uma coisa impressionante. E tem aquela coisa de você ter toda a tecnologia, que ele tem leitores de faixa, leitores de pedestre. É, assim, sensacional. É, tem aquele espaço ali na frente, né? Você tem uma câmera ali na frontal, uma câmera gigantesca, ela determina, por exemplo, você pode determinar, vamos supor que você está andando em um combo aí com um amigo, ele determina uma velocidade, você programa essa velocidade e ele vai acompanhando, literalmente, o carro que está na frente. Então, se o cara da frente, por exemplo, que nem agora, freou, ele também vai frear, se ele também acelera, ele também vai acompanhar, entendeu? Isso é uma coisa sensacional. E vou te falar, o torque dele vem imediatamente, né? É imediato. São 420 Nm, eu acho, né, de torque. Exatamente, exatamente isso. 42 kg de torque. Vamos botar aqui no Sport, só pra gente ver como é que... Sim. É o desempenho do carro. Aumenta a motora combustão. É. Já vem rapidinho, silencioso, sem aquele torque bruto, né, de, por exemplo, uma M3, uma 535, uma M5. Exatamente, mas é um carro que você, quando você precisa de uma potência, para uma ultrapassagem, você, rapidamente, consegue. Carinho gostoso, né? E na mão o tetor, né? E as reduções bem bacanas, por exemplo, estar aqui. Aqui, como é que é o caminho pra gente? Isso a gente pode pegar, pode pegar aqui à esquerda, depois retornar pela praia. Puxa, é muito bacana. Quando eu boto pro híbrido, ele volta e até, deve ser, 50 por hora, né? Exatamente. Vamos manter a sua esquerda ali na frente. É muito legal esse carro, é muito gostoso de andar. É um carro que você tem, não passa nada pra dentro do carro. Não passa, o isolamento acústico também dele é muito importante. É um carro que você não fica pulando, né? O carro, você pode passar por um buraco, quebrar a mola, o carro. Não, a série 5, né? A série 5 sempre foi... Sempre foi um ícone, né? Um ícone, né? Desde aqueles modelos antigos. Exatamente. E agora, tudo focado, né? Pra tecnologia. E aí, cada vez... Conforto. Futuramente, eu acredito que esse carro sendo 100% elétrico, não vai demorar muito, né? O carro, provavelmente, é um ZF, né? Sim. Que te expõe em milésimos de segura, ele já faz a troca de marca. E essa coisa do elétrico é instantâneo, né? Você... Por exemplo, eu acabei de andar, uma pessoa que vai comprar um carro comigo, que é um Mini. Quando a ilumina elétrica, ela ficou louca com o carro. E é uma coisa legal, porque conforme você acelerando, o carro 100% elétrico, quando você tira o pé, ele já vai parando. É, entendeu? Uma coisa que você tem é instantâneo. E assim, como é que tá a aceitação hoje em dia de carro elétrico? Não é ser como vendedor? O que que tá aí? Eu já tenho um bom período de venda, já tô... Quando a BMW já é um períodozinho também considerável. É o futuro, é o futuro. E cada vez mais as marcas estão aderindo, né? Estão dando mais importância. Todo mundo colocando o carro da combustão. Entendeu? E passando para elétricos, para híbridos. É o futuro, não sei, sei lá, 10, 15 anos, no máximo, explodindo. Todo mundo só vai ter carro elétrico. É, tem várias, como você é, montadoras já informando na Europa que até... Em 2026. Em 2026, é isso aí. E eu vi uma reportagem, um programa de automóvel, né? Que fala que, se não me falha a memória, não sei muito qual é, se é na Dinamarca, que já tem uma estrada que o carro carrega andando. Nossa, é muito diferente. Eu vou andando na estrada e o carro vai carregando. Não me pergunte como isso, mas é uma coisa assustadora. E aqui você consegue, né? Também controlar o modo híbrido. Exatamente. O Sport também você escolhe aqui. O individual, galera, o motorista, o condutor, consegue escolher exatamente as opções que ele quer. De dirigibilidade de volante, termos de aceleração mesmo. E a eletrônica do carro é totalmente descontrolada, de acordo com o que o motorista prefere. Deixa eu voltar aqui. Aquela coisa que a gente tinha mostrado ali no mapa, que é on-time, né? Aham. É sensacional. Nossa, cara. O que me impressionou mais é o conforto. Não, é impressionante. É o conforto. Eu não ouvi uma moto passando pela gente das tantas que passaram. E uma outra coisa que é sensacional também que eu gosto é dos bancos do carro. O banco te abraça. Você não fica solto. Então você pode pegar o carro com desempenho e não fica bobo. Você fica com o carro encaixado. Exato. Seu banco tem encaixado aí. A dinâmica dele fica muito encaixada. Obrigado aí pela atenção de você. Pra te ajudar. E o BM Rio sempre proporcionando bons momentos pra gente. Sem dúvida nenhuma. E o BM Rio sempre proporcionando bons momentos pra gente.